Aoba, bem vindos de volta, dessa vez estamos aqui em Cloudy Arraya, o cara é de novo com Claudinho Sushi E tamo correndo aqui pra enfrentar o próximo chefe que é a Renata da Lua Cheia Por esse caminho aqui, deu uma alpadinha na espada E peguei uma outra espada um pouco maior, só um pouco, sei que tem um cavaleiro ali na frente Mas dá pra fazer um teaser pra ele morrer sozinho Aqui vai ter uma bola bem bonita, bem grande, bonita, dá uma roladinha Opa, não, eu não posso pegar esse aqui Olha aí, um negocinho pra invadir os outros Oi, dá pra passar? Dá pra passar? Calculei bem, calculei bem Inclusive, eu preciso... Hum, vai ter um mininote ali Se eu tento lutar com ele, eu só faço ele se matar Que eu sei que dá pra fazer ele se matar naquele elevador, né? Acho que não custa nada tentar dar uma lutadinha, né? Vamos lá, amigão Eu sei que você é chato Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Amigo, acho que você... Eu só senti que o seu parry mágico não funciona contra esse golpe, hein? Eu tenho a leve impressão de que ele ficou tentando dar parry a troco de nada Claro que essa altura eu já gastei... Eu já gastei um pouco de FP demais, né? Então eu vou voltar aqui só pra recuperar Bom, então tá aí um teaser pra vocês Se vocês tiverem essa espada grandona aqui, a Naga Kibe Vocês podem usar aquela cinza de guerra nele que é sucesso, viu? Ele não consegue dar parry Tá bom Eu percebi que eu não sou bom de desviar essa bola Vamos com uma vidinha a menos E só pra dar uma testada em como é que vai ser a luta, né? Claudinho sushi brabo demais Tirei a máscara dele, porque... Sei lá por quê Acho que foi pra dar menos peso Vamos lá, Renata da lua cheia Chegando, hein, moça Se prepare Que isso, canibal Rapaz, é um daqueles meninos do K-pop Que lugar bacana Olha aí Essa moça usa os hidratantes monange Olha só que pele bonita e sedosa, rapaz Bom Agora o plano pra essa luta é Não tenho a menor ideia Eu sei que eu tenho que bater nesses bonecos aqui Corre pra bater nos bonecos Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui Achei outro Errei Ai, caraca Errou errado Cuidado pra você jogar vários jogos ao mesmo tempo, né? Calma aí O que que eu faço agora? Eu acho O que que eu vou fazer? Eu vou dar um buff na minha espada Talvez eu devesse ter dado esse buff aqui mesmo Eu vou descer ele o cacete quando ela cair agora Que eu sei que ela vai cair Opa, licença Licença Opa, não rolei, não rolei Tá, agora você vai se ferrar comigo, hein, Renata Em cima Cai aí, Renata do loche Vambora Vrau, 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 vrau Vrau, 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 vrau Vrau, 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 vrau Tá bom Talvez Talvez eu tenha escolhido a estratégia certa, hein Não vou mentir Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Vrau, 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 vrau Vrau, 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 vrau Vai chover hein Melhor tirar a roupa do varal viu moço Eu sei que dá pra correr na direção dela antes de ela te acertar o golpe Então vou tentar fazer isso Talvez uma vez seja mais do que o suficiente Vamos lá Droga não saiu o golpe Calma aí Renata Calma aí Renata Ai meu Deus eu quero que mire nela Pelo amor de Deus Eu odeio esse sistema de mira disso aqui Mira na mulher Caraca por que que tá desmirando sozinho Jesus Que que tá acontecendo É na mulher que é pra mirar Corre Ai caralho maldito dragão Agora eu fui muito doido Vamos tomar esse treco aqui E esse treco aqui Uh quanto dano Cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu quero que mire na mulher Agora você morreu É Fora os problemas de câmera eu acho que correu tudo bem né Nada mais Nossa meu boneco parece que não tem nariz aqui nessa lua cheia Tá aí Matamos a Renata da lua cheia Quarenta casinhas de alma Tá bom né Eu reparei que quando ela invoca os bichos O Lockion sai de cima dela Meio que cava um pouco a luta É nóis Renata Boa luta Boa luta GG Well played E pra você que não sabe qual que é esse golpe aí que eu tava usando É esse aqui ó Essa cinza de guerra aqui da Que eu botei na Nagakiba Repeating thrust Repeating thrust E a Nagakiba também tá bem upada então Foi easy game Não vou dizer que a Renata foi pra vala Que ela tá aqui ainda né É nóis Muito é só o fim do vídeo aí Você curtiu Deixa um like Se inscreve É isso aí Valeu